Oi gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que minha mãe posta todos os dias nesse canal maravilhoso, segue nas redes sociais Aí sim, e aqui o Bernardo, o Bernardo também vai falar oi pra vocês Fala oi pras meninas Peraí, afasta um pouquinho Oi gente, e deixa o like, ela ativa o meu braço, só pra perder meu vídeo da minha mãe Ele tá meio cansadinho, né bebê, tá gripadinho E a bronquite dele tá atacada, gente Ó, o Cauã tá aqui, a bagunça que tá aqui, a sala Toalhas, né, tá tudo umas coisas organizadas, depois eu quero pegar aqui a sala O Heitor tá aqui assistindo com o Cauã O Cauã veio hoje aqui, né Cauã? Trabalhar ou atrapalhar? Atrapalhar Ele vai trabalhar, gente Daqui a pouco eu vou colocar ele pra aspirar a casa Mãe, coloca ele pra terminar, tinha que tirar aquela terra É, ele vai cavar lá atrás, né? Não, não, pra colocar a piscina A cara de coragem dele E o Bernardo tá aqui, né bebê? Vai lá comer seu lanchinho, né? Cheguei, pessoal, com mais um vídeo aqui do nosso canal Já de início, eu peço pra vocês deixar seu like, o seu comentário Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, né? E bora lá, né, gente? Organizar essa casa que hoje tá um caos, né? Amanheceu, né? Hoje é sexta-feira, tá uma baguncinha aqui E eu já quero organizar essa casa Dar uma geralzinha aqui no quarto das crianças Aqui é o quarto do Heitor E eu quero dar uma Não é uma faxina, né? Só quero dar uma organizada aqui Aspirar o quarto dele Limpar o chão Tirar o pó E eu quero pegar também a sala Como eu mostrei ali pra vocês de início Né? Eu quero aspirar a sala Tirar o pó E depois limpar ali a cozinha também Que eu preciso dar uma geralzinha E é isso aí, gente Espero que vocês gostem desse vídeo Deixa o seu like Deixa o seu comentário Vem cá, B O Bernardo tá aqui de novo, gente Tá aqui atrás da mamãe Eu dei uma atrasadinha de arrumar a casa Que hoje ele não amanheceu muito bem, né, filho? Eu nem fui pra escolinha Tá tossindo muito, cansado Tá com a bronquite Eu não consigo nem respirar É, fica bem ofeguente Vem cá A mamãe já fez inalação Já dei um remedinho pra ele Já fiz chazinho A gente vai cuidando Mas aqui tá aqui, ó Já descalço Não calço Um chinelinho, uma meia Aí ele nem foi pra escola Aí fica bem cansadinho Pra respirar Nossa Um homem de ferro Olha que lindo Muito lindo você Te amo Também te amo Te amo muito Oh, gente Tá tossindo Vai tomar um pouquinho d'água Tchau 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 Gente, eu usei essa misturinha minha aqui, detergente. Álcool, tá, misturei os dois, mexi bem pra poder tirar essas manchinhas aqui, sabe, essas sujeirinhas que fica aqui no vidro e vocês podem ver, ainda nem passei o paninho seco, ele limpa bem dessa forma, sabe. E aí eu peguei uma faca de cozinha pra limpar essa frestinha aqui. É um cantinho chatinho de limpar, mas pro jeitinho a gente consegue. É um cantinho chatinho de limpar, mas pro jeitinho a gente consegue. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O quarto ficou assim, bem arrumadinho, graças a Deus. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.